Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José. Seja bem-vindo ao canal Farmacologia Fácil aqui do YouTube. Mais uma casa de aprendizado pra você, que disponibiliza, que disponibiliza pra você aulas de farmacologia, fisiologia, terapêutica, toda quinta-feira, sem exceção. E algumas vezes traz aulas extra, aulas diferentes, com temas que vocês solicitam, especialmente no local que eu mais trabalho, que é lá no Instagram, no perfil Farmacologia Fácil. Então, se você não segue o nosso perfil lá na rede vizinha, já vai lá, clica em seguir. E aqui no canal também já aproveita e se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Torne-se um acompanhante do nosso canal, beleza? Então, vamos lá. O tema da aula de hoje, eu disse que é um pouco fora da grande temática do nosso canal, que foca na farmacologia, na fisiologia, na terapêutica, porque ela vai abordar esse surgimento, esse início da transmissibilidade de uma nova subvariante, a BQ1. Uma subvariante da variante Omicron. Sim, uma variante que criou uma subvariante, exatamente isso. E que ela apresenta um potencial muito grande de rapidez de disseminação e, principalmente, apresenta também uma capacidade de burlar, de impedir a ação da cobertura vacinal. Então, por isso que ela é tão importante, por isso que todo mundo está falando dessa subvariante, por isso que os meus seguidores trouxeram pra mim esse tema e pediram pra mim fazer. Então, por isso que eu estou aqui com você, inclusive, trazendo um conteúdo de qualidade. Muito bem, eu sou o professor José, do aula de farmacologia e fisiologia, sou professor e fundador da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que você encontra aqui embaixo deste vídeo, no link aqui embaixo, que é uma plataforma completa que faz você destrinchar a farmacologia com a maior facilidade. Só isso que eu tenho pra te dizer. Que aborda a fisiologia, a fisiopatologia, os conceitos que vão ser importantes pra entender o mecanismo de ação dos fármacos e a indicação terapêutica e depois cair com tudo no mecanismo de ação e nos fatores cinéticos. E pra fechar com chave de ouro, eu abordo com os alunos temas do dia a dia, do campo de batalha. Então, melhor que isso? Impossível. Então, se você quer aprender farmacologia, quer aprender a tratar os seus pacientes, aqui embaixo, no link do nosso vídeo, você encontra a melhor opção. Muito bem, vamos pra aula, então. Bom, todo esse alarde sobre a subvariante, a subvariante da Omicron, a BQ1, é devido ao início da disseminação aqui no território brasileiro. Mas essa subvariante já está expandindo a sua transmissão lá na Europa. Já fazia alguns dias, algumas semanas, na verdade, que os surtos da pandemia da Covid-19 são basicamente fomentados por essa subvariante lá na Europa. E agora começou a se disseminar aqui no Brasil também. Muito bem, as entidades de saúde alertam, porque já houve óbito no dia 8 do 11, né, terça-feira, uma vítima que era uma mulher de 72 anos, com muitas comorbidades, que já não tinha feito as quatro doses da vacina, faleceu em São Paulo e que, pelo exame genético, ela tinha, sim, a presença da cepa subvariante BQ1. Isso mostra que, realmente, as pessoas podem ir a óbito com uma infecção da Covid. Já são milhares de mortes, são dezenas por dia e são milhares por mês ainda que morrem por Covid. É a população mais frágil, é a população com mais comorbidades, mas ainda está presente o óbito, né, a morte pela infecção do Sars-CoV-2. E isso tem que fazer com que a gente entenda que o vírus ainda está aí. Eu sou professor de farmacologia, mas sou farmacêutico comercial, trabalho no dia a dia no varejo farmacêutico, no balcão da farmácia, fazendo testes de Covid, vendendo medicamentos e tudo mais, né. Então, nesse meu dia a dia, eu mesmo, né, não preciso nem nem me contar, aumentou muito o índice de testes positivos na farmácia. E nos últimos meses começou gradativamente e agora, no mês de novembro, começou a aumentar mais ainda. E provavelmente seja de variantes diferentes. Por isso que é importante a gente entender que o vírus não desapareceu. Ele ainda está aqui, com uma menor potência, vamos dizer assim, de causar picos, surtos de disseminação, de casos positivos e de morte, principalmente, mas ela ainda existe aqui. Assim como a influenza. O vírus da influenza também foi assim. E a tendência é que o vírus do Sars-CoV-2 também esteja nesse mesmo caminho. Muito bem. A nova cepa BQ1. Vamos ver o que nós sabemos sobre ela e quais são os riscos verdadeiros de um novo surto por essa cepa. Afinal, quais são as cepas variantes existentes e o que são essas cepas? A ideia do meu vídeo aqui não é trazer aquela explicação mais técnica, mais aprofundada sobre o tema. Até porque eu gosto de transmitir o conhecimento de maneira simples. Então, eu vou falar termos que vocês, de maneira geral, entendam. Sem precisar ficar pesquisando depois o que é cada um deles. Então, vamos lá. O que é uma cepa variante? O vírus se multiplica dentro do nosso organismo. Ele invade a célula. Primeiro ele faz uma ancoragem. Depois ele faz a invasão. Ele faz o desnudamento viral. Depois ele faz a replicação. Ele vai produzir, utilizando o DNA da própria célula, ele vai produzir partes dele mesmo. E assim ele se multiplica. A célula morre. E ele fica livre para infectar novas células. Durante esse processo de multiplicação, existem defeitos. Assim como o nosso organismo produz proteínas com defeito e essas proteínas são degradadas, o vírus também, no processo de multiplicação dele, pode sofrer defeitos. E se esses defeitos não são defeitos que geram morte desse vírus, que geram a aniquilação daquela estrutura, a degradação daquela estrutura, ou seja, que viabiliza que ele se propague com aquele defeito, surgem, então, as variantes. Um vírus com algo diferente. Normalmente, essas cepas, elas têm mutações, elas têm alterações da proteína spike, que é a proteína utilizada pelo vírus para ancorar em uma célula e penetrar e, assim, causar a infecção. Então, ela se multiplica, gera variantes durante essa multiplicação. Essas variantes, se elas não morrerem, vão se multiplicar cada vez mais e, assim, tem capacidade de infectar também o ser humano. Pequena, quais são as grandes mudanças dessas variantes? Elas têm pequenas mudanças na questão dos sintomas. Não se vê, aparentemente, uma mudança muito importante sobre os tipos de sintomas. Aparentemente, apenas depois das primeiras cepas, aquelas cepas de URAM, as infecções passaram a ser mais preferentes, ter mais preferência para as áreas superiores e não para o pulmão, mas, de maneira geral, são sintomas respiratórios. Agora, algumas delas, mudou muito a capacidade de contágio e não só em número de pessoas infectadas em uma mesma colônia, uma mesma porção de vírus, e sim a velocidade de contaminação. E, além disso, principalmente o escape vacinal. Pensem comigo, as vacinas são feitas para atingir, para fazer com que o nosso corpo entenda que aquela proteína spike, a principal tecnologia que as vacinas apresentam, aquela proteína spike é danosa para o nosso corpo. Então, eles vão de maneiras diferentes, tecnologias diferentes, fazem com que a gente entenda e reconheça rapidamente a proteína spike. Mas, foi num momento transversal das infecções que foi pego, então, essa proteína e fabricado de maneiras diferentes uma forma de dar memória para o nosso sistema imunológico que aquela proteína é ruim. Aí, quando o vírus infecta o nosso organismo, nós já sabemos que aquela proteína é ruim, a gente reconhece a proteína que tem no vírus, e, assim, o sistema imunológico destrói, acaba com a infecção. Mas, o problema é que essa proteína vai mudando, ela vai se alterando, ela vai tendo sequências, genes diferenciados, e aí, quando acontece uma infecção por uma variante que tem essa proteína alterada, que, da mesma forma que ela ancora com a primeira forma dessa proteína spike, ela também vai ancorar as células humanas, só que ela é diferente, e aí não é reconhecida pelo sistema imunológico e acaba causando o escape vacinal. Então, ele está presente em diversas variantes do SARS-CoV-2. Então, nós temos algumas listadas aqui, a alfa, a beta, a gama, a P1, que teve em Manaus, uma grande disseminação em Manaus, a delta, muito famosa, causou muitos óbitos, e agora, por fim, a predominante no mundo, a cepa variante Ômicron. Muito bem. Então, o vírus, uma conceita importante é que o vírus, ele se adapta, ele primeiro tem que romper uma barreira, que é a capacidade de infectar o organismo humano. Muitos vírus circulam em animais, inclusive o próprio SARS-CoV-2, era um vírus encontrado em espécies animais e não humanas. Então, o primeiro rompimento de etapas na disseminação do vírus, que pode gerar uma pandemia, é essa, desenvolver capacidade de infectar a célula humana. Mas, então, o SARS-CoV-2 desenvolveu essa habilidade, se disseminou na população, causou a pandemia, e depois de dois anos, ela acumulou muitas mutações transmissíveis durante todos esses dois anos que várias milhares e milhões de pessoas se infectaram. E aí, chega um momento que surge a vacina. A vacina lá, que começa a ser utilizada pela população. Ou seja, o nosso organismo começa a se preparar para um tipo de vírus. Mas ele já tem várias variantes que foram produzidas. Então, esse vírus, ele começa a encontrar pessoas com o sistema imunológico que foi modulado pela vacinação, pela cobertura vacinal. E aí, pessoal, as mutações passam a ficar com mais preponderância, passam a ser as maiores causadoras da infecção. Porque as cepas mais antigas, elas acabam sendo protegidas, nós ficamos protegidos delas por causa da vacinação. Ou por causa de uma infecção por elas também. É outra opção, outra forma de ficar imunizado. Então, tanto pela vacinação, quanto pela infecção pelo vírus, eu desenvolvo uma memória imunológica para combater uma nova infecção. Só que as mutações que são transmissíveis, que foram sendo geradas durante todos esses dois anos de vacinação e de infecções, acabam escapando, muitas vezes, desse processo de proteção imunológico. E aí, gerando novas mutações, só que agora, as mutações não são voltadas para infectar o organismo humano, porque já está sendo infectado o organismo humano. Essa barreira foi rompida. E sim, para burlar o sistema vacinal, ou burlar o sistema dos anticorpos produzidos no nosso organismo. Então, todas as mutações, elas vão para esse caminho, para desenvolver uma velocidade maior de infecção, e principalmente para burlar o sistema imunológico, que é gerado a partir de uma infecção ou da vacinação. Mas não se assustem, não se assustem, porque muitos estudos são feitos e a maioria das cepas que hoje existem tem cobertura vacinal. Elas apresentam cobertura vacinal menos do que as cepas mais antigas, mas apresentam também. E aí nós temos a cepa mais importante, a variante do SARS-CoV-2, mais presente hoje no mundo, que é a Ômicron, que inclusive gera várias outras subvariações. Então, ela tem um escape contra anticorpos muito maior, tanto para anticorpos produzidos para outros vírus, quanto para ela mesma. Várias subvariantes da Ômicron surgiram ao decorrer desses tempos, desses anos, e com a mesma mutação contra esses anticorpos, mas com acúmulo de características. E daí nós temos, por exemplo, a variante BA5, que estava prevalente no mundo inteiro, e a subvariante BQ1. Então, a BQ1, a BA5 é um tipo de Ômicron, e nós temos a BQ1, que é uma subvariante da BA5. E além disso, nós temos fusões, fusões de variantes, como, por exemplo, a fusão da BA275 e da B210-1, que fusionadas geram outra subvariante chamada de XBB, que também disseminou muito a presença do SARS-CoV-2 no mundo inteiro. Muito bem. Da Ômicron, então, advém a BQ1. A BQ1, ela apresenta mutações da proteína Spike, uma proteína de superfície, então, da SARS-CoV-2, que permite que ele infecte as nossas células, acabei de explicar para vocês. Dentre essas mutações, a principal e a mais documentada é a mutação R346T. Essa mutação encontrada na proteína Spike, que gera, assim como na variante BA5, a capacidade de escape imune. Ou seja, os anticorpos não reconhecem a subvariante BQ1. E esse que é o grande problema, por exemplo, do surgimento de um novo surto, pela presença dessa subvariante. Elas são, então, Ômicrons, que já tem mais de três mutações sobre a BA5. Em vitro, em laboratório, essas mutações conferem uma resistência a anticorpos neutralizantes, tanto gerados pela vacina, quanto por pessoas que tiveram uma infecção por Ômicron, BA1, BA2, BA4, BA5, e que foram vacinadas ou não. Então, talvez essa seja a informação mais importante desse vídeo pra você que tá em casa. Porque, apesar de eu terem, porque tem muitas pessoas que falam, ah, eu não tomo vacina porque eu sofri infecção. Eu fui infectado pelo vírus, já tive Covid, tanto a cepa lá inicial, de Wuhan, quanto a cepa Ômicron no começo do ano, desse ano, no final do ano passado. Muito bem, e tem pessoas que têm quatro vacinas. Então, tem diversas possibilidades na população, vamos dizer assim. Então, todo mundo, pessoal, tá no mesmo barco. A pessoa que fez a vacina, a pessoa que foi infectada, e os estudos mostram, realmente, isso não é mentira, que a vacinação diminui a presença de sintomas em comparação a pessoas vacinadas. Diminui a presença de sintomas, diminui a hospitalização, diminui os sintomas graves. Beleza. Mas eu sou saudável, não tenho nenhuma comorbidade, é escolha sua não se vacinar. mas os estudos falam que se deve vacinar, especialmente os grupos de risco. Mas qualquer pessoa vacinada tem maior vantagem sobre a infecção do vírus. Mas quando nós falamos, e daí quando nós falamos a BQ1, mostra-se que ela tem o escape vacinal, ela não vai ser reconhecida com facilidade pelas vacinas, mais do que outras cepas, e principalmente por quem foi infectado. Porque o vírus que você foi infectado, provavelmente não é a BQ1. Agora ela está surgindo no Brasil. Então pensa na lógica. Pensa na lógica. É outro cara que está invadindo o teu organismo. Não é o cara que te invadiu lá no janeiro. Não é. Então novas vacinas estão sendo feitas para atualizar, assim como é a vacina da gripe. Todo ano, não é milhares, milhões de pessoas usam a vacina da gripe? Porque ela é uma atualização de novas cepas da influência. e a mesma coisa acontece com a vacina contra a covid. Não tem nenhum mistério nisso. Ela é agora atualizada e vai ser atualizada muitas e muitas vezes. Porque o vírus, ele vai cair na população, vai gerar mutações, vai gerar subvariantes e assim vai por longos períodos. Então são variantes que vão aumentando a transmissibilidade, como essa. E nesse caso, algumas outras características de capacidade de fusão, também, que aumentam a capacidade de infecção e um escape muito significativo, tanto na resposta imune vacinal quanto na pré-exposição. Mas também os dos anticorpos monoclonais que são usados para tratamento. Olha isso, pessoal. Então, essa cepa BQ1, ela apesar de não estar causando um colapso, longe disso, já vou mostrar os dados para vocês, ela escapa da vacina, tem uma tendência maior de escapar da vacina, melhor dizendo, de causar infecção, mesmo se a pessoa já teve infecção pelo vírus, tomando ou não tomando a vacina, e também os anticorpos monoclonais usados em alguns casos para tratamento da infecção da COVID-19. E nós temos aqui um gráfico para mostrar para vocês. Olhem bem esse gráfico enquanto eu tomo meu cafezinho aqui. Olha só. O SARS-CoV-2, sequência das variantes da Omicron, alfa, beta, gama, delta. Esse site aqui, vocês podem encontrar na internet, eu vou deixar o link embaixo do vídeo para vocês poderem clicar, porque ele é muito bom, ele traz tudo, tudo o que vocês precisam saber sobre as cepas e sobre as diferentes variantes da COVID-19. Então, olha só, aqui tem alguns países, os países da Austrália, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, África do Sul, Espanha, tanto a América quanto a Europa e outros continentes também, Oceania e assim por diante. Então, aqui nós temos em agosto, em 29 de agosto desse ano, qual que era a cepa mais prevalente aqui de todo esse processo aqui? Com certeza, Omicron BA5. Omicron BA5. Nós estamos aqui migrando para mais um mês, mais um mês. As cores não fecham muito bem, mas eu vou explicar para vocês. Então, a Omicron BA5 era a principal cepa que estava causando infecções em 29 de agosto. Muito bem, passamos para 26 de setembro. 26 de setembro. Aqui nós temos um aumento da BA4. Olha, na África do Sul, 23% já tinham a Omicron BA4. E agora nós estamos falando de 7 de novembro. Olha quem surgiu aqui na Europa principalmente, a Omicron BQ1. Esta mesmo que nós estamos falando. Então, olha como vão migrando essas cepas e vão surgindo novas variantes. Então, nós tínhamos ali uma infecção quase que era totalmente causada pela Omicron BA5, foi para um aumento da BA4 e agora um disparo completo das infecções por Omicron BQ1. Muito bem, e os casos, os novos casos? Realmente, pessoal, se formos comparar esse gráfico aqui mostra casos confirmados. Isso é confirmado, aqueles que foram para o laboratório e que está lá escrito que é a infecção por Covid-19. Imagina aqueles que não são, aqueles que não são, a pessoa nem passou, nem mandou o laudo. Aqui é muita gente, pessoal, eu sei, eu trabalho no dia a dia fazendo teste Covid, muita gente faz o teste positivo e sai como se nada tivesse acontecido, vai para a rua e não registra o teste. Então, isso aqui é um gráfico que mostra um perfil, mas não fala exatamente a realidade, porque eu acredito muito que é muito mais que isso. Mas, enfim, temos aqui os dados confirmados de casos de Covid-19 aqui em janeiro de 2020, lá no comecinho, então, passando pelos anos, aqui o pico gigantesco, França, olha só, Alemanha logo em seguida, deixa eu ampliar um pouco essa imagem, Alemanha logo em seguida com um pico de infecção gigantesco, e aí nós temos aqui, vamos voltar, vamos diminuir aqui a tela um pouquinho, e daí nós temos aqui um aumento novamente, especialmente na Itália, olha o pico que houve aqui em novembro de infecções de Covid-19, França também teve um pico, Alemanha teve pico, não muito, não igual aos picos anteriores, óbvio, que não longe dos picos anteriores, especialmente quando nós falamos do final de 2021, que teve muito mais picos, mas houve um aumento de casos, sim, na Europa, nos últimos dias, e aí nós temos mortes, deixa eu voltar aqui, mortes, qual que é das mortes de Covid-19? Aumentou também as mortes ou foi só os casos? Aqui nós temos os casos, mortes por Covid-19, também houve um aumento, na mesma proporção, muito parecido às mortes com o aumento dos casos na Alemanha, na França, na Bélgica e na Itália. Comparado com as mortes anteriores, nem se compara nos meses, no ano 2020, 2021, nos dois grandes surtos de mortes, mas é um aumento, sim, Itália está voltando a março desse ano, por exemplo, está retornando a quadros de março desse ano, a França não chegou perto, a França teve picos muito grandes de óbitos por Covid-19 em março desse ano e aqui está muito mais baixo, então, mas há um aumento de casos, não diretamente proporcional ao número de casos às mortes, mas houve um aumento especialmente de pessoas com comorbidades e em grupos de risco, mas lembrem disso pessoal, não é porque você não desenvolve a doença que você não vai passar para alguém que seja um grupo de risco, vamos supor que você seja uma pessoa rígida, sem nenhum tipo de comorbidade, não é uma opção individual tua, ah não, eu sou bem de saúde, eu estou 100%, jogo bola na praia, jogo futebol, posso sair por aí tranquilamente, mas não é você exatamente esse cara que está nesse gráfico aqui, é aquela pessoa idosa, é uma criança, é a criança com comorbidade que tem aumentado muitos casos, o Brasil é campeão de óbito em crianças com comorbidades, e idosos, e pacientes asmáticos, cardiopatas, são esses que estão em risco, e quando surge uma cepa nova dessas aqui, que burla a vacina, que burla a imunidade existente de uma pré-infecção, o risco é maior, para eles, sem dúvida nenhuma, e nós temos aqui, por exemplo, o Brasil, deixa eu mostrar para vocês alguns dados do Brasil, afinal de contas, é interessante a gente ver o resultado aqui também, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos dados brasileiros, aqui é esse mesmo gráfico, deixa eu ampliar um pouquinho, esse mesmo gráfico que nós vimos ali, naquelas imagens que eu mostrei, mas vamos pensar no Brasil aqui, vamos tirar esse site aqui, eu vou deixar aqui no link para vocês pesquisarem, vamos tirar todos os países selecionados e botar só Brasil, Brasilzão de meu Deus, então olha só, o Brasil, lá no começo, em 2000, em março 2021, preponderantemente, a cepa gama, olha só que interessante, nenhuma ômicro, era relatada, aqui no Brasil, aí nós passamos ao decorrer dos meses, começa a surgir, surgir, as primeiras cepas diferentes, outras cepas lá no final, beta, por exemplo, e algumas ômicrons, então vai passando o tempo, esse perfil da gama, da cepa gama, vai tomando, perdendo espaço para delta, até chegar em 100% de delta, olha só que interessante, em meados de novembro de 2021, 22 de novembro de 2021, e aí a infecção da delta começa a desaparecer e a ômicron toma o lugar, então pessoal, tem gente que não acredita, tem gente que não, olha, olha, essa variante não é nada, está aqui pessoal, está aqui não, isso aqui é fruto dos resultados feitos em estudos, então é só um reporte isso aqui, então vamos lá, vamos começar pessoal a entender que a coisa é, ela existe, de verdade, não é nada de brincadeira, então aqui é a ômicron BA1, tomou conta do espaço aqui no nosso território brasileiro, e assim nós vamos evoluindo para maio desse ano, a cepa principal, a ômicron BA2, mais um tipo de ômicron, e assim nós vamos evoluindo mais um pouquinho, chegando a uma divisão entre a ômicron BA5 e a ômicron BA4, divisão não, que a BA5 é, e inclusive na Europa também vocês viram nos gráficos anteriores, e aí nós vamos chegar nos dias de hoje com o surgimento, aqui em outubro de 2024, o último reporte com o surgimento da BQ1 e uma preponderância muito grande da BA5, então aqui no Brasil, pessoal, estamos começando com esse tipo de infecção pela subvariante BQ1, temos 3% do reporte desses casos, aumentando muito mais agora em novembro. Bem, sabemos então que a infecção começou a se disseminar aqui no Brasil e que a partir dessa primeira disseminação, nós temos que ficar alertas porque pode se voltar à presença de casos. quer dizer que terão óbitos aumentando enlouquecidamente como já aconteceu? Isso tem que ser observado. Mas se o número de casos, provavelmente, ainda mais a época do ano que nós estamos, vai aumentar. Então, já se fala que de países que têm infecção, por exemplo, a Alemanha, ela já estava no pico da infecção pela pela cepa XBB e BQ1 e que está caindo já a infecção e que vai aumentar sim a disseminação por todo o mundo. E os especialistas falam que os sintomas da BQ1 são muito parecidos com as variantes anteriores. Por exemplo, febre, calafrio, tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, fadiga, dores musculares ou no corpo, dores de cabeça, perda de paladar ou olfato, dor de garganta, congestão ou nariz escorrendo, náusea ou vômito e diarreia. Então sintomas muito semelhantes aos sintomas das outras subvariantes que estão por aí. Então, já que essa nova cepa chamada BQ1 e que não vai ser a última, com certeza terão mais. Ela apresenta um escape vacinal importante em comparação às outras cepas. Ela apresenta uma capacidade de discriminação mais rápida do que as outras cepas. E mesmo a pessoa que teve infecção ou teve a vacina pode desenvolver a infecção pela BQ1. Então, já que ela tem todas essas características, cabe a nós agora, que estamos dois anos de pandemia, já estamos casca grossa no entendimento sobre pandemia, seja um entendimento científico, seja um entendimento prático, seja um entendimento mais superficial, mas todo mundo sabe o que é uma pandemia. Ou viveu o que é uma pandemia dentro de casa, com familiares que foram a óbito, familiares que apresentaram sequela, infecções que geraram covid longa, ou seja, sintomas pós-infecção. Então, nós sabemos o que é essa pandemia. Então, existe como você se proteger dessa máscara, perdão, se proteger da infecção usando máscara. Existe uma maneira de se proteger, de transmitir o vírus por fomites, que é a utilização do álcool gel. Então, cabe a gente avaliar se usa ou não usa, apesar das normativas não alertarem perigo por essa cepa ou a questão do Ministério da Saúde trazer isso como algo obrigatório, a máscara, enfim, e todas as proteções individuais. Então, cabe a nós, quando vamos num ambiente fechado, com muita aglomeração, se proteger. É uma consciência individual em prol da saúde popular, da saúde de toda a comunidade, de todas as pessoas. Então, pessoal, fica essa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula extra nessa semana. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Manda para aquele amigo, manda para aquele colega que quer saber mais sobre a BQ1, que tem dúvidas sobre essa nova cepa. Vamos ficar observando. Qualquer mudança, eu trago um novo vídeo para você. Deixe aqui nos comentários se você quer que eu fale mais sobre esse conteúdo mais voltado ao Covid-19, eu trago sim, com certeza. E assim, pessoal, eu fico por aqui. Se você quer aprender mais sobre farmacologia, tudo sobre farmacologia, no link aqui embaixo do vídeo, você acessa a nossa plataforma de aulas. E se você quer aqui dentro do YouTube aprender mais sobre alguns outros temas, eu vou deixar um card aqui, desse lado, e um aqui para você já continuar estudando comigo dentro do nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações que toda semana tem aula nova para você. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho